Vai começar a briga dos nerds agora Aham Oh moleque Eu vou te dar um bão pra você ficar esperto E respeitar o streamer que tá aqui fazendo entretenimento Pra você ficar dando risadinha aí Enquanto você fuma tua maconhinha E ficar falando merda aí que ele está falando Teu maconheiro safado Vem aqui falar do dente dos outros Quero ver o teu Não tá dando mole pra essa molecada não Tô aqui trabalhando O cara vem mijar No meu pastel